Oi meus amigos e minhas amigas, grande abraço a toda a galera aí do YouTube, muita paz, muito amor, muito tudo de bom. Você gosta de trem, hein? O trem ele me traz uma fascinação, uma recordação do tempo que eu era criança e toda vez que eu vejo o trem eu tenho belas recordações do meu tempo de infância quando eu visitava, quando eu viajava da cidade de Ipu para Fortaleza ou de Fortaleza para o Ipu com o meu pai. Tem algumas recordações, então eu vi essa imagem do trem em Heriutaba e eu vou dividir com vocês essa alegria, essa recordação, principalmente as pessoas que estão fora e que sentem saudade dessa imagem da buzina do trem. Vamos ver? Vamos lá, foi em Heriutaba, hein? Agora no mês de junho de 2020, é o irmão do meu amigo André, do André, irmão do Vieira, do André Vieira, né? Que é maquinista, que está, eu me esqueci aqui o nome dele, mas quem está nesse trem é o irmão do Vieira, que é músico, do André, que é maquinista, deu uma paradinha na sua terra natal, Heriutaba, e a gente vai desfrutar dessa cena. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.